Olá, boa tarde. Acompanhe agora as notícias do governo federal e mais uma edição do repórter NBR. O presidente Michel Temer está no Hospital do Exército em Brasília para uma avaliação médica. E o Palácio do Planalto atualizou agora há pouco as informações sobre o estado de saúde do presidente. Boa tarde, Pablo. Quais são as notícias sobre a saúde do presidente Michel Temer? Boa tarde, Carolina. Boa tarde a todos. A Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República voltou a atualizar as informações sobre o estado de saúde do presidente Michel Temer, que passa bem e deve ter alta ainda hoje. De acordo com a nota, na tarde de hoje, o presidente da República foi submetido a uma sondagem vesical de alívio por vídeo. O presidente está em repouso, passa bem e deverá ter alta ainda hoje. O presidente Michel Temer teve um desconforto no fim da manhã e foi consultado no próprio departamento médico aqui do Palácio do Planalto. O médico de plantão constatou uma obstrução urológica e recomendou que fosse avaliado no Hospital do Exército. Eu volto com você, Carolina. Obrigada pelas informações, Pablo. Foi lançada hoje a plataforma eletrônica Minhas Importações, um ambiente online que vai tornar possível um novo modelo de importação no Brasil. O sistema vai integrar as ações entre Correios e a Receita Federal, simplificando o pagamento de impostos e a liberação aduaneira de produtos importados. A gente passa a trabalhar no modelo que você recebe antecipadamente as informações, consegue submeter essas informações a um tratamento informatizado, baseado em gestão de risco. E eu posso selecionar melhor aquelas remessas que possam ter algum tipo de ilícito, algum tipo de irregularidade. Seja por subfatoramento, seja por uma valoração inferior, seja por uma possibilidade de drogas ou de alguma substância ilícita. Então, com esse sistema a gente aprimora muito o controle aduaneiro também, além de otorgar mais agilidade no fluxo e mais transparência e simplificação para o usuário. Com o novo sistema, o cliente vai poder acompanhar detalhadamente o processo de liberação da encomenda e fazer o pagamento dos impostos e serviços tudo pela internet. E os Correios vão entregar a mercadoria diretamente no endereço do destinatário. A medida deve aumentar a arrecadação da empresa brasileira, segundo o presidente dos Correios. Vamos ouvi-lo. Beneficia o comprador a partir do momento que ele tem essa possibilidade de pagar o imposto justo e adequado àquele produto que está sendo importado. E beneficia a todas as empresas nacionais que passam a concorrer com as empresas de fora, com essas empresas de fora, pagando o imposto de importação específico daquele produto que está sendo internalizado. Não é mais por uma média, não é mais por uma amostragem. É produto a produto pagando o valor de imposto adequado àquela transação. Ele e o Correio passam a fazer uma parcela dos serviços que eram feitas pela Receita, de uma maneira muito mais manual, um procedimento mais dentro, que através de toda essa automatização de processo, através de toda essa retirada de etapas humanas do processo, os Correios, através desse convênio, passam também a tarifar e ser remunerado por isso. Espírito Santo e Rio de Janeiro são os próximos estados onde será desligado o sinal analógico de televisão. Com isso, mais telespectadores terão acesso ao sinal digital, com imagem e som de melhor qualidade. O sinal analógico de televisão vai ser desligado às 11 horas e 59 minutos da noite desta quarta-feira, em Vitória e mais seis cidades do Espírito Santo. Mais de 1 milhão e 900 mil pessoas vão ser beneficiadas no estado. Também começa hoje o desligamento no estado do Rio de Janeiro. Além da capital, são 18 municípios. O processo deve ser finalizado até 22 de novembro, atendendo mais de 12 milhões de pessoas. Uma democratização rápida, onde qualquer que seja o brasileiro, o mais humilde, o mais modesto, até aquele que teve mais oportunidades na vida, estão tendo, aqueles que não estão, terão em breve, a mesma qualidade de imagem, de som, de detenimento, de informações, em qualquer canto do país. Mais de 50 milhões de brasileiros já recebem exclusivamente o sinal digital nas televisões. E até o final do ano que vem, o novo sistema deve atender todas as capitais e mais de 1.300 municípios. A expectativa é que essa transição seja concluída em todo o país até 2023. Até agora, mais de 6 milhões de kits com conversores e antenas para garantir o recebimento do sinal digital foram entregues a beneficiários de programas sociais como o Bolsa Família em todo o país, gratuitamente. E a migração brasileira para o sistema digital chamou a atenção de outros países. Dezoito nações manifestaram interesse em conhecer como tem sido essa implementação no Brasil. Mais do que um modelo, tem sido considerado uma referência. Uma referência por conta da eficiência, da rápida transformação, porque não é fácil. Nós já, em um curto espaço de tempo, beneficiamos mais de 50 milhões de brasileiros que moram nessas regiões atendidas pelo desligamento. O sinal analógico já foi desligado em mais de 120 cidades de Goiás, Pernambuco, Bahia, Ceará, São Paulo e Distrito Federal. Além de garantir melhor qualidade de som e imagem, o sistema digital libera uma faixa de frequência para ser usada pela telefonia de internet 4G. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.